O jogo não está traduzido, mas eu falei que quando eu for botar no youtube eu vou traduzir, então eu vou botar legenda em tudo De jogos? Ué Aqui que eles estão tomando dano, nem lembro o que eu peguei aqui Não, eu não vou botar legenda em tudo Ah, dá pra brigar com ela Acho que era esse jogo que eu fiz, melhoria, dá pra brigar de novo Quer aparecer uma barra de vidro, talvez não tivesse aparecido Até pra cá não Não se enche o saco, poa! Não enche o saco, poa! É impossível fazer isso aqui com essa vida! Essa vida não dá não, mano. Não, eu não quero gastar orb. Eu não gosto desse bagulho do mundo, você é obrigado a gastar orb. Acho que aqui é a porta que eu vim, né? É. A única porta que está disponível está bloqueada com esses bichos. Tchau! Pô, assim é muito mais fácil matar elas. Os safadores aí. Se tá bloqueado, é aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Não faço ideia. Passou outro negócio tipo colocar aqui embaixo? Meu palpite é que... Seja no topo dessa parada agora. Babaloo! Então eu tenho que usar o inovador aqui. Aqui não é, né? Aqui foi onde eu peguei a parada da espada. É... então não é aqui. Aqui talvez... Aqui, aqui eu coloquei a espada. Ahn... Pô, eu não sei onde tem que colocar isso não, bicho. Aqui... Essa porta não é a que eu vim, mas se tem bicho tem que ser aqui Aqui também não era, aqui foi onde eu peguei o negócio do leão Não sei onde é amiguinhos, não é aqui também, aqui foi onde eu fiz o desafio do leão Morri bicho, não sei onde tem que colocar essa parada não Sim, estou morto Aqui então Aí, é aqui Caralho bicho Pô, as missões desse aqui é muito rápida, deixa eu ver quantas missões que é o primeiro Devil May Cry Porque eu estou achando que eu vou acabar isso aqui em mais dois dias Eu acho que é 20 também Many missions are in Devil May Cry 23, é o normal, todos os Devil May Cry tem 23 missões É curto mano, rapidinho se eles eram As telas do 1 é muito mais rápida O Legendário Cavaleiro retorna, ativa os mecanismos para escapar pelo teto Tá bom Quase dá para comprar o Double Jam, mas por enquanto eu vou só juntar mesmo É, mano, isso que é um Harkin Slash de verdade, não tem enrolação não, mano Mas por causa dos Outsiders é foda Cadê o caminho, vindo aqui, só tem para cá Ou não Que parada é essa ai, meu irmão Ah, você de novo, velho Cuidado Tá bem, gente! Seja o trabalho de novo, porquê! Vai eu estar cansado de jogar seu jogos de adolescente! Let's freaking do this boy! Opa! O porra? O porra, velho! A Sampira da Espaixer A Sentira da Espaixer A Sentira da Espaixer A Sentir da Espaixer A Sentira da Espaixer A Sentira da Espaixer Agora está aamparararino A Sentir da Espaixer A TALITAS Você é louco, morteiro? Tô louco, eu pulei! Parece que eu tava batendo nela de frente, eu morri. O que é isso? O que é isso? Se não me engano ela vai dar uma arma pra mim. Mano, a câmera não me ajudou a desviar não. Porque eu tô indo numa direção e a câmera vira, fodeu. Eu pulei, eu pulei! Eu pulei, eu pulei! Ih, eu pulei! Eu pulei, eu pulei, eu pulei! F1,u pulei! Ele tava1 um Wao, mas pois raciaki jogou do batido! Ele vai, eu o pá? Eu pulei, eu pulei! Eu pulei! Cutscene de alta qualidade Jura? Eu sou Dante Eu sou chifrudão Se apagar o foguinho morreu Aí apagou Eu perguntei o phantom Um poder incrível O que é isso? Tridente! A arma do Brawn imortal Para usar o tridente? Não é alguma coisa para usar De item O que é isso? Só uma fogueira Nada demais Plow Bom, não vou querer lutar contra a aranha de novo Deixa eu salvar aqui Não foi agradável Opa, tem uma coisa em cima ali Calma aí, sobe aqui Sobe aqui Deu Fragmento de orbe azul Faltam 3 Tem uma coisa aqui Não, é a mesma coisa do lado ali Então é aqui Mas o que é isso aqui? Isso aqui é para puxar A ponte Já tem o tridente Usa o tridente Bate Tá certo então É só bater Puzzle Puzzle Ciders Tem que fazer 37 coisas Deve make right Bate Deixa eu ver o que tem aqui primeiro Eu consigo Eu consigo Eu consigo Três aberturas para inserir alguma coisa Tridente, com certeza O que é isso? 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 Então o caminho é pra cá mesmo. Agora a gente volta naquela porta lá do começo. Toma. Fica no chão. Era aqui? Achei que tinha sido esse portão que tinha aberto. Decepcionado. Tava parecendo uma porta azul no fundo. Não era essa. Estou perdido. Estou perdido. Como se passa? Estou perdido. Outro game! Que bruxo. Estou perdido. Estou perdido. Justle 3 mas e sao'llō? Estou perdido. Estou perdindo. Aqui quase certo que não era agora. É o desse bicho, cara. Onde que é aquela ponte? Ainda não tem negócio pro double jab. O que é que eu olho no mapa? Ah, aqui ó, dá pra ter uma noção. Um S eu tô no... Tô no um S. Pra trás... É aqui, né? Aqui é a sala que eu tava do bagulho. Aqui não tem pra onde ir. Até é uma coisa que eu nunca usei dentro do Minecraft. Mapa. Talvez seria útil. Eu nem sei onde é que eu tô, mas tenho que achar uma porta pra dar a volta, velho. Essa aqui não vai servir, não. E nessa aqui, se eu entrar aqui, se eu vou pra aquela sala ali, não tem nada. Eu tenho que voltar aquele caminho ali... É, acho que eu saquei. Aqui serve. Talvez... Talvez sim. Aí... Eu vim parar em outro lugar, aparentemente, né? 2F. Não é... Aí sim, meu guerreiro, belo jogo. Eu vou jogar os 3? Os 5, na verdade. O 5 eu nunca joguei. O 1 eu não zerei, o 2 eu nunca joguei. E o 4 eu zerei algumas vezes também. Mas o 5 eu nunca joguei. Ah, que caralho, velho. Será que é descendo aqui? Ele saiu só pra 1? Ah, então. Eu nunca joguei o 2. Não sei porque falam tanto dele, velho. Tem que jogar pra ver, né? Tem que jogar pra ver, né? E aí, gobo, boa noite. Será que é essa porta aqui, velho? Aqui eu voltei pra sala que eu tava antes, né? Basicamente. Aqui não tem nada. Essa porta também não era. Eu estou perdido. E aí, sacou. Caralho, essa porta aqui... Esse aqui ele é pra onde mesmo? Bom de jogar os 2 que você entende quão bons os outros são? Faz sentido. Mas o 3 e o 4 eu adoro, velho. O 1 eu acho ele muito travado. Ah, é aqui mesmo. Só que essa porta aqui, ó. Eu tinha ido pro lugar errado, eu acho. É, mas se eu jogar em ordem cronológica, os piores ficam pro final. Quer dizer, o 4 ele vai ser um dos últimos. Mas a ordem, se não me engano, é... O 3, o 2, o 1... Aí vem o anime, aí vem o 4 e vem o 5, né? Por que esta bagaça está fechada se eu abrir? Mas é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Por que que fechou então, velho? Eu tinha aberto essa porta. É o 4 que eu acho legal pra caralho, velho. Será que eu tenho que abrir de novo? Parar lá em cima e fazer todo o processo que eu fiz anteriormente e descer correndo aqui? Eu acho que é isso mesmo, tinha que correr. oi é boi era só isso e eu demorei pra caralho achei que tinha que dar uma volta desgraçada o Nelly tenta ser o Dante ele não é o Dante ele tenta ser nova força essa aqui acho que vem arma nova não aguento mais essa arma a primeira run de Devil May Cry é uma porra deve ser liberar todos os poderes pra ficar bem legal mesmo demora o que é escrito aqui? uma mensagem cravada na pedra parece ser uma história destino a guarda algum lugar lá no coliseu iiii coliseu vai encontrar o campeão de Nurgle lá Stinger level 2 round trip eu gosto bastante do double jump mas acho que pra quesito combo acho que esse é o melhor e esse aqui também não, esse da... vou salvar aqui agora fiz o power up aquele DMC eu até acharia jogado se não tivesse tentado mexer no Dante se não tivesse tentado com aoricidade então é só não sim kkk aqui A LIMETER POWER! Portão aberto ou uma porta com vida ativa na diagonal? Ou uma porta que está literalmente falando assim, entre aqui amigo, será divertido? O que é isso aqui? Tem problema de escudo na porta que brilha com uma luz azul, melhor ver qual porta que eu tenho que ir, se não eu vou fazer bosta. Tá, é a porta que está aberta lá mesmo. Alô pessoal, eu cheguei! Aqui não é o Coliseu. O que é isso? Devil Star? Ah, eu achei o Devil Trigger. Na verdade ainda nem é o Devil Trigger para mim nesse Devilman Cry 1. Eu sei que é, porque ele ganha no 3 e no 3 ele é mais jovem, então é o Devil Trigger. É que o Dante já teve o arco dele, né? Ele já fez bastante coisa. Se pegar um personagem novo, a galera talvez goste da franguia. Mas enfim, fã é um negócio difícil de agradar. Então, o que fizessem talvez estaria ruim. O que é isso? Que bacana! Uma brincagem de pedra flutuante. É Dante, muito bom esse pulo aí que você deu, viu? Vou dar essa nota 2,5. Hup! 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 Ih, pulei muito antes. Muito bom Zang, depois você pula. Daria uma nota 2. Se eu tivesse comprado o Double Jump? Vai não, né? Vou comprar Combo. Num jogo de Combo. Espero agradecer agora, vamos lá. Calma. Aí. Aí pula pra cá. Nice. Calma, calma. Não criamos crânico. Aí pula pra cá. Aí pula pra cá. Agora eu espero... Ah, é a luva. É a luva. Yes! Tem uma inscrição na base. Meu nome é Ifrit. O tolo que me acordar irá apagar com os fogos do inferno. Agora é só moqueca, filha. Só não tirar essa arma aí que tá foda. Agora eu comprei Combo pra espada, senão que eu nem vou usar ela mais. Acontece. Quem nunca? Então, era isso que eu tinha que me pegar aqui. Era isso que eu tinha que me pegar aqui. Exato. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! É isso aí! Pousa aí, meu! Calma aí, meu! É, aí eu tô fazendo bosta! É, aí eu tô fazendo bosta! É uma bosta acertar esse bicho, velho! Aí eu me matei, aí eu me matei! Eu tomei vários itens de madeira, é uma idiota! Eu nem sabia que tinha uma orb! Por que agora eu voltei? Ah, você é fora! E aí 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 Nossa, voltou tipo nada do que foi Mais um cruz vai ficar enchendo meu saco por um bom tempo Só moqueca, eu miro depois, tira, tira, tira É, o boss pediu pra eu ficar dando tiro Faz o que? Não da pra acertar moqueca Pra onde agora? Tá a porta do lado da outra que eu tava Essa daqui Que curiosamente tem uma telha de fogo me dizendo Vem aqui Ué, tem que acender esse negócio aqui Ih, chega hein, será que te riu, fodeu Ih, chega hein, será que te riu, fodeu Chegou até um Zag ali, velho É meu Cadê? Ah, você não Mas o que é isso, miro? Opa Opa Cadê o DJ esse bicho? Todo dia é isso, bicho! Eu queria dançar com o som da sirene Eu queria se comprar com a Ifrit Magma Dive Interessante Vou mandar um uppercut Meteor Meteor Inferno Gostei Cara pra um caralho, mas gostei Mas o que é isso aqui? Sério que tive que gastar hora pra abrir a bosta dessa porta? Estou por aqui Só pra saber assim, esse é o caminho? É, então eu realmente tinha que gastar Deixa eu salvar aqui agora que eu comprei meus updates Aí acaba a missão agora Beleza né velho Sério que a missão era só isso Missão 10 Saia do labirinto Vivo Que bom né Que isso mano? Tá ficando um ramo sensacional Pra ver rodando aqui no baú ali Qual que é o lore do vídeo? Mapa desconhecido Vou chutar aqui Uma coisa chata do 1 também É que essa troca de arma Você tem que abrir o menu pra trocar de arma No 3 é maravilhoso Algum poder estranho Me levou de volta à entrada Ele tem que entrar de novo Ladrinho Certo Tem que ir embora ? Vamos lá Abaixo E aí Tem que ir embora Tome E aí A E aí Aqui foi onde eu comecei tudo Aqui a entrada que ele falou Eu tentei ir para a direita quando eu cheguei ali Agora a gente vai para a esquerda Tem uma charada aqui, vamos lá Vale da neva deve escolher o caminho certo Para entrar na terra perdida, apenas aqueles que protegem os fracos A luz terá o poder para decifrar o caminho certo Aham Ah Ah Aqui não tem luz Errou A bola de luz saiu flutuando na frente dele e ele não vê Eu não vi mesmo? Tá então manda ai a luz Olha lá a bolinha de luz ali Hey, listen Hey, hey Aí velho Eu estava brincando com vocês, você acha que eu não vi essa bolinha aqui? Pelo amor Vocês me subestimam demais Tô arranjada Pasmem a surpresa, eu nunca joguei Zelda na minha vida inteira Não sei que tem muita gente falar bem no jogo, mas eu nunca joguei Hum Muy bien Especial mesmo muito rico Esqué Mas no grado Tá certo E aí, velho? Eu quero o Zord. E aí, velho? Eu só joguei Dope Incongue, porque eu jogava... Ah não, essa aranha é chada pra caralho. Dopeir ermugo... Viu logo? Calma pra eu ficar em outra Jaimes. Vai ser lebe Esse Staff üzerine vai ficar爆ando... Um copo muito ruim. É expl thena emado. Com uma punta de prazer em alto nos dois lados assustrenos. Edirãoました. Então o destaque é praticamente uma un publata para vinyl, O Nintendo que eu joguei não era nem meu, era do meu primo, eu jogava só o Donkey Kong e o Aladin. A luz foi para trás, mas acabou o labirinto já, porque agora é a porta aqui.